Cê gosta quando tá por cima nesse jogo Quando eu me ligo eu já sinto seu fogo, então Joga, 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 joga pra cima de mim Joga, 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 joga por mim agora, joga, 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 joga pra cima de mim Seis da manhã cê querendo de novo, te dando um anão que era só de ouro De amanhã eu só tô partindo pra hoje, minha gang fez a grana essa noite Eles querem ver a gente longe, a gente longe They hated on me, cause my money too long, money too long, yeah Cê gosta quando tá por cima nesse jogo Quando eu me ligo eu já sinto seu fogo, então Joga, 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 joga pra cima de mim Joga, 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 joga pra cima de mim Joga, 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 joga